Música 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 Fята Música Ok, parece que tá tudo correndo bem aqui Então eu só vou Copiar o link Cadê o look? Pim, pim, pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Aoi! Bom dia, Luiza! Que saudade de você também Eu tô compartilhando o vídeo da live agora Agora é por aí, mandar pros meus coleguinhas e tudo mais Bizarro, não consigo mandar pro meu panguei por algum motivo Deixa eu ver se eu consigo... Por aqui Everything's connected Time is the essence We live in the future Color makes us hungry Everything's connected Redesign your logo We know how to do it Make the calculations Put them into action We will find the angle Starting a new convention Positive innovation Everything's connected Here we have a circle Smooth and inoffensive This will be the basis For your revolution Gravity is crucial Geomagnetism With some calculation We will find your logo DNA is crucial We must understand it In the human genome We will find your logo Everyone will see it Every time I cry Everything will see Are they even human? ... Not from the USB We will find the use of data Shopping Time is lucky A 값 O que é isso? O que é isso? Ok, ah... Não estou conseguindo colocar isso no pé. Ah... Minha voz sentia fata de você. É... Posso tentar de outra forma. Posso colocar um link direto. Só um link, só um link. Aeee! Foi, agora foi, agora foi. Ok, agora foi. Eu estava pensando ultimamente... Eu fui ver essa palestra de um artista muito legal chamado El Vrano. Ele fez arte para um dos jogos. Um que mais comum que ele está trabalhando agora é o Rivals da Vida. Você não pode ter ouvido falar. E a coisa legal é que ele falou o seguinte. Se você... Para você conseguir trabalhos. O que eu fiz foi que eu basicamente fiquei fazendo um negócio de pra cá, porta em porta. Mandando a minha arte e etc. De que ao invés de porta em porta eu estava na internet postando em todas as redes sociais possíveis. E ai eu passei pra pensar... Ah... Eu não tenho tantas redes sociais onde eu posso minha arte frequentemente. Eu podia ter mais. Então eu estou considerando criar um Twitter. Eu não gosto do Twitter. Mas... Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Porque eu conheço outras pessoas que usam o Twitter. Então... Eu poderia pedir ajuda delas. Para me acostumar com coisa e tal. Suponho que eu poderia tentar o Instagram também. E... Quando eu completar 18. Eu já estava planejando criar um ArtStation e um For Affinity. Ok, ok. Ah... Mandar... Mais chats. Mandar para mais chats. Um... Ah... Acho que eu vou postar na minha página. Vou postar na minha página. Ah... Ah... Não, você tem um Instagram? Tem um Twitter? Deixa eu taca o Instagram. Eu sei que o Instagram é mais só cara do que Twitter. Vamos lá. Ok. Oh, você tem os dois. Oh, que chique. Sim, FurFest pode ser um pouco assustador. Mas, mas. Ir ao FurFest provou que a minha teoria estava certa. A maior parte dos FurFest tem muito dinheiro. E eu gostaria de poder fazer comissões para eles. Tem três pessoas que assistem. Eu sei que uma delas sou eu. Mas eu vou sair daqui e vou entrar no meu celular. Para ficar mais leve. Seu pouco dos FurFest shapes. Os FurFest shapes. Ei, look at me. Causually. I'm walking away. Like action. Baby, you're a boy in slow-mo. Yeah, I'm lonely, I'm lonely. It's a place I'm behind me. Ok! Tomei de postar aqui, vou fechar o Facebook e vou fechar só no celular as coisas que vocês podem ver perguntas e tal Deixa eu só abrir aqui Just something I gotta do Aliás, eu tô com uma imagem de referência do Neo, ela é bem engraçada, você provavelmente não consegue ver Oh! Lag? Estão usando lags aparentemente Caramba! Como eu posso resolver isso? Como eu posso resolver isso, senhores do treco? Me ajudem, me ajudem por favor Ai meu Deus, santo Cristo! Pronto, ok, eu consegui abrir aqui no meu celular Vamos ver o que que tá acontecendo Olha lá Ah, tá Estranho Ok, eu vou continuar desenhando Se alguma coisa acontecer, você me avisa, tá? Tô de olho aqui pra ver se tá tudo certo Ok, vamos pintar, vamos pintar, vamos pintar Tem essa mão aqui que eu não pintei ainda, ela tá branca Tem bastante coisa não pintada nisso Eu acho que eu não vou conseguir terminar isso hoje ainda Mas eu posso tentar Talvez eu acabe ficando um pouquinho acordada de manhã Talvez Talvez eu acabe ficando na escola muito cansada Talvez Tudo totalmente possível O importante Estou vivendo minha vida selvagemmente Que nem Que nem Que nem Que nem O Rio ia querer que eu vivesse Feliz aniversário, nerd Eu chequei o twitter dele Que é o lugar onde ele costuma postar coisas Quando ele faz coisas Ele não postou nada Isso é Curioso Ele costuma postar coisas Imagino que Uh! Olha pessoas Oi pessoas Oi 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 Gente Oi Tenho Parece Certo Buh Tungou Benigi Aj Estou A A Pus G Sindolic I Algum Cris All Pus Te A place you've seen before you were born O live inteiro eu vou estar sem pervisa I'm in a party, you're not alone Geralmente as pessoas me falam que minha voz acaba ficando muito alta Porque meu microfone é um absurdo Porque eu gosto de ficar enfiando minha cara no computador Se vocês estiverem incomodando vocês, vocês podem muito bem falar Se vocês acharem que o volume da música está muito alto ou muito baixo Se vocês acharem que vocês podem falar, vocês podem falar qualquer coisa Exceto coisas que vão ferir os outros Tipo, você não pode falar Eu acho que uma boa ideia é Você não pode falar isso Você não deveria falar isso Quer dizer, eu acabei de falar isso Mas foi uma forma de exemplo Tudo depende do contexto, tá ligado? A gente não gosta disso na escola hoje Na verdade tem limites, sim ou não? Aí era tipo um debate profissional Um lado falava, um defendia, falava seus argumentos Ok, eles terminavam e o outro lado falavam Acho que mais conversas deviam funcionar assim Mas, ok, a pessoa fala, fala, fala aí, eu posso falar depois Não tem desempenho, mas é interessante E eu acho que... Eu gosto, eu gosto de debatir assim Eu acho divertido Mas acaba ficando um pouco difícil Porque a pessoa vai falando, falando, falando E você vai começando a se perder Aí o que eu fiz pra resolver o meu problema De pessoa que se perde o tempo todo Eu anotei Peguei os papos, ne? Eu peguei as coisas que vocês estão falando Eu anotei tudinho 于十分, eu fui anotando enquanto elas falavam E aí eu lia, refletia e mandava um argumento de resposta Uau Essa é a minha dica pra você tratar com as pessoas In real life Pela internet Não faça Me dica essa Meu desenho não tá tão interessante por enquanto Tava bem, suas faixas extremamente iniciais Eu só pintei, pintei mesmo a cara dele Mas o corpo tem bastante pra fazer ainda Uff Então se você quiser ir lá e fazer o seu desenho Você tem essa liberdade Agora que eu notei, a minha tela Ela tá programada pra escurecer um pouquinho Pra eu dormir e ficar com sono Vou tirar isso Desativar a luz noturna Cristo, meus olhos doem Mas tudo bem, eu tô disposta Estou disposta pra ficar cortada Ninguém é mais só pra eu ouvir as coisas direitinho Mas posso não Prover ela direitinho Porque eu tô te orgulhando, tô te orgulhando E aí Eu não sei o meu desenho Muito ótimo Eu adoro essa música Essa música é fantástica Ai, obrigada, Luisa Que bom que ele está interessante Eu estou me esforçando nele Eu fiz esse desenho O desenho em si faz muito tempo E depois de muito tempo Eu fui lá e eu comecei a pintar Aí eu parei de pintar Aí hoje eu falei Cara, eu vou pintar Eu vou pintar pelo Neo Pelo Neo Pelo Neo eu vou pintar E aí é o que eu tô fazendo Eu tô pintando pelo Neo Porque faz tempo que eu não paro e pinto Pinto algo mesmo Oi Oi, pai Eu tô fazendo uma live stream, pai I'm sorry Só me responda uma coisa Isso aqui é o tipo que você queria Pai Nós não falamos sobre isso Mas é meio isso Ele se chameu Mas pai Você está cheio de coisa atrasada Ah, vai fazer suas coisas atrasadas, Luisa Você pode se contentar com o lindo som da minha voz Ok Eu deixei a música quase tipo no mínimo Pra mim, pelo menos aqui Nos negócios Ela está bem baixa Sabe Nas configurações Ela está baixinha Eu coloquei ela bem baixinha E a minha voz Eu deixei ela no máximo Então a minha voz Deve estar irritante Com uma música minúscula Mas que bom que ela está regular That's all I know I'm not like you You, you fly You burn My eyes, my eyes You speak In my mind A guy All died When you arrived I saw you Making fire In your strange Things Happen For no reason Oh, chuchu Eu não Eu também vou ter que tomar banho pra dormir Mas eu já tomei banho Mas eu deveria estar dormindo Mas eu não vou dormir ainda Mas eu te compreendo Você pode ir, Flor Não se preocupe Tecnicamente É, todas as minhas lives Depois elas Ficam como vídeos no YouTube Então se você Do nada Ficar completamente Oquecido E pensar Eu vou Assistir um vídeo De três Duas horas inteiras Só da Bella Berrando E falando Com literalmente Ninguém Sabe Se você realmente Tiver essa vontade Do nada Você pode fazer isso É totalmente possível E eu apoio Seus gostos estranhos Eu vou fazer esse tipo de coisa 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus, essas linhas de esboço que eu não apaguei e feito uma tona. Se inscreva no canal. 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 E... 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 A gente tem um milhão de pessoas, Instantly enlou-lou-lou-lou. Everyone's rebranded. All the fighting's over. Say goodbye to conflict. That design's rejected. There's no longer language. Only recognition. There's no longer country. Only culprit callers. Callers make us hungry. Hunger makes us human. Everyone is sweet. Everything's connected. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Dia dia!! Nananadadanadanana Gives all your money Redesign your logo Give us all your money Redesign your logo Give us all your money Redesign your logo Give us all your money Isso é meu mensagem pronostas galera Am I just begging for money right now? Yeah, I am. Can I lay this cold? Ah, eu adoro Kaleira School. Eu falei pra vocês que eu... O que que eu ia falar? Eu esqueci. Eu tenho uma conta no clube em mim. É Re-written. A versão re-written. A versão falsa. Re-written. E a minha opinião lá se chama Kaleira School. Ok, eu não vou interromper essa música falando com a minha voz. Não vou, não vou. Eu sou tão rude assim. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu falei que eu não ia fazer isso. Eu tô fazendo, droga. Ai, que desastre eu sou. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não vou, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, para! Uma vez pra escola eu fiz um videozinho com essa música de toda a minha animação que eu já tinha feito na minha vida Infelizmente, ninguém viu Mas tudo bem que vale a intenção Eu acho O que mais me preocupa O que eu vou fazer com essa cor de fundo? Eu coloquei um verde bem leve de qualquer jeito aqui Mas eu olho pra isso e penso Cara, isso é super sem graça Eu preciso de mais, eu preciso colocar mais coisas legais aqui nesse fundo Mas eu estou com medo de estragar a pintura do corpo que ficou tão legal Então eu vou ter que improvisar dançar com ritmo e vai ser super legal Sky blew up Que... Que sonzão Deixa eu colocar um pouquinho de dureza nesse pincel Só pra ter textura Textura é legal Quando você não tem aqueles pincéis mágicos do Photoshop ou do Sai Você faz que nem eu Você só muda a dureza do pincel E sim, como está escrito aqui não fica tipo dureza Eu vou mudando a dureza do pincel Só pra ficar Interessante Pra dar uma textura diferente Uma tonalidade diferente Uma ginga diferente Aí parece que eu tenho E aí parece que eu tenho Photoshop e uso pincéis chiques Sei lá do tipo, né? Poder, sei lá, 30 mil reais Mas não Só mudei a dureza do pincel E a transparência E a transparência também Eu pego Mundo a transparência um pouco Às vezes isso Faz uma pequena e leve diferença Se eu quiser fazer um efeito ainda mais louco Eu posso fazer um monte de outras coisas doidas Tem muita coisa doida que você pode fazer Pra dar uns efeitos diferentes Quando você não Não tem dinheiro Pra fazer algo mais chique Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É como se eu tivesse dois carros Mas o carro não é meu, o carro que eles estão comprando no meu nome Bem, eu inteiramente é, porque tá no meu nome Mas não é, é tipo Eles só colocam no meu nome porque tipo Eu tenho um laudo Então o meu laudo Eles ganham descontos E coisas do tipo Então eles estão usando isso pra não pagar tanto Em um carro Entendeu? Não é como se fosse tipo Meu carro O pessoal tá no meu nome pra Eles não pagarem Mas eu não sou o que comprei o carro, eu não escolhi o carro Eles falaram pra mim, você não quer escolher o carro Eu falo tipo, não, não iria comprar carros Eu não quero escolher o carro Eu não quero escolher o carro Essa é a minha música Todas as Essa é a minha música Pra todas as Essas 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 Ok, focando, eu não quero um carro, eu não gosto de carros Meu plano, é que toda minha vida eu use bicicletas ou coisas do tipo Eu não quero um carro, eu não quero um pneu de dirigir Não são coisas que eu quero fazer, não são planos pra minha vida E só não tofem Eu sinto que tem mais contras do que prós pra isso Quer dizer, tipo, eu tô passando em coisas Eu tenho uma baita de uma função executiva Isso significa que eu não tenho nenhuma das qualidades necessárias pra dirigir um carro bem Você pode pesquisar sobre a função executiva, pois é uma parte importante do seu cérebro Muito necessária, como necessário dirigir um carro E a minha não funciona Ela é disfuncional É uma disfunção executiva Entendeu? Então 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 Daria errado E aí, tipo Eu nem acho carros tão legais assim Pra querer fazer um esforço extra Só que eu saiba Tem carros demais na rua Então Eu não sei qual seria o ponto De eu fazer algo que já é complicado Só pra Ah, olha Eu tenho 18 anos Eu tenho carro Tipo Estudor Eu não quero Mas Senhorita Luisa Senhorita Luisa Tem carteira Não tem Sim Você está aprendendo Senhorita Luisa Você está aprendendo A dirigir um carro Bem Pra compensar Não me dar um carro Meus pais Querem me dar Uma daquelas Mesas digitalizadoras Que é tipo Sabe É como se fosse É Como que é É como se fosse Tipo É um tablet É um tablet Que você segura na sua mão E você pode desenhar Com certeza com a folha Você não precisa conectar O computador É direto E é especializado Pensando nisso Em artistas E tudo mais Muito legal Todo mundo quer É caro Para caramba Muito caro E os pais pensaram É um costume Dar algo Muito, muito caro Para essa filha De 8 anos Então a gente vai De algo Muito, muito caro Eu estou tipo Gente Não precisa Se preocupar Com isso Eles são tipo Já Vem empresas Fazer coisas do tipo Tá ligado E eu estou tipo Gente Não Não Calma 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 Deixa eu crescer Devagar Não me apressem Mas eu aprecio A gentileza deles Essa mão está muito bem pintada Eu adorei o jeito Que eu pintei essa mão Está muito legal E eu posso Pausa Que eu estou respondendo o Willi aqui E não vai poder reivir infelizmente Essa música é maravilhosa Sim, uma Sintiq É, uma Sintiq É isso que eles querem dar Essa música é maravilhosa A música é maravilhosa E a música é maravilhosa É isso que eles querem dar É isso que eles querem dar Red Roses e Champagne É isso que eles querem dar É isso que eles querem dar Dwayne, Dwayne, quem? Dwayne, 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 Dwayne Ah, Kevin Essa foi do Kevin Um amigo do Neil Eles fizeram um vídeo juntos Junto com o Ryan também E se chamou Knock, knock, knock Não, não Será que se chama Knock, Knock, Knock Ou Knock, Knock 2 Não lembro agora É tipo uma oportunidade Para um outro vídeo Bem antigo dele Chamado Knock, Knock E É tipo Bem engraçado E aí Lembrei dele Porque o Neil cantou Dwayne Eu lembrei de uma piada Uma das piadas que ele fala Que esse é o Ryan falando Ele fala Knock, knock Who's there Dwayne Dwayne who Dwayne é poeta Ele não faz Essa voz belia Devia ter feito Seria horrível Todo mundo erudiar Sabe sempre que o filme O nome do Kevin Com o nome do Ryan O Kevin Tem uma cara de Ryan Olha pra ele Eu penso Ryan O nome dele é Ryan E aí Eu não sei o que o Ryan Dwayne é Ryan Dwayne é Ryan Sabe Eu sei o que o filme O que é o Ryan 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 Fashion I'm a few In a world world we can't even know As I can't believe just we killed in your life Fashion I'm a few Good old fashion I'm a few Wraiths and records When things don't even do Illustrate some Eu tenho que dizer que isso chega até mais baixo Ah, eu tenho que pegar outra referência Good old fashion I'm a few In a world you see me melting away I'm so scared I'm so scared You see logos emerge from the void And you see sympathizers they employ Fashion I'm a few Good old fashion I'm a few Together, Maxi This is the yoga and I'm in the dance Good old fashion I'm a few Part of fashion I'm a few I'm a few I'm a few I'm talking about the video That snake is long Set up a videotape camcorder Antes daqui Snake tape Pronto Consegui 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 o que eu dei Look in the dark Death of the season Damn, my lord Vocês não podem ver as referências Porque eu não... Porque meu terco de livestream Ele só bruta na tela do meu desenho Ele não... Você bruta nas outras coisas Só na tela em geral Um pouquinho chato Se eu to me justo Eu me dar um pouquinho de privacidade Eu suponho Mas é triste Quando eu to fazendo outras coisas Você não sabe o que eu to fazendo Você não tem uma tela parada Uuuuh Just... 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 Get it? Get it? Ok, aí Cor saturação... Enorme Ok, ok Agora eu tenho a referência das cores que eu to usando Eu peguei um screenshot do vídeo E aí eu alterei um pouco das cores E aumentei a estruturação pra caramba E aí ficou essas cores que vocês estão vendo agora São essas cores que eu to vendo diretamente lá E aí 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 Isso E aí E aí Viu É ok, ele não segura desse jeito, mas é só a ponta que fica na corzinha. Here is Jaws. Jaws in the rock like a carly freak, and he doesn't come back to the end of the flick. Gonna need a bigger boat, till he goes back home, gets a bigger boat, the bigger boat that's ever stale, a guy is stale, he found a dog, yeah, he's stale, roll my shirt, just, let him have a good kitty bad boy, in the sky, there's a shirt that's still a dead script, up in heaven, he's a star now, he's all alike, fuck it, put my nose into it, Close, eyes for some rope respect, he's a pretty great fit, long live Jaws, he was in the movie that everyone saw, 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 Jaws to do it. Ai meu Deus, uma pessoa da minha sala me mandou uma mensagem de livre espontânea de vontade porque, ah, ok, desculpa Luisa, sou muito distraída, tchau, tchauzinho, você vai receber isso um pouquinho atrasado, a vontade, viu, tá tudo ótimo, oh caramba, fica sozinha aqui, mas tá tudo bem, sério, sério, de boas, eu mandei isso com uma de vocês, eventualmente alguém vai me fazer companhia, tá tudo bem, eu mostrei a língua de uma forma amigável, você não viu isso, mas eu tô te falando pra você saber, tá, ok, tchauzinho, muito obrigada pela companhia, ai meu Deus Would you like to go deep inside the crisis actors studio? Would you like to see all the things that never show you on TV? Imagina o que você vai Let's go to the world on earth Ok, agora eu estou oficialmente falando comigo Eu vou tentar mandar isso para mais pessoas para ver se alguém aparece Mandou aqui alguém que aleatoriamente viu isso aparecer Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Mas olha, história, eu tenho uma ideia, se volta pra caramba pro meu aniversário. Ah, mas filha, eu sou uma pessoa organizada, eu gosto de fazer as costumas com antecedência. Eu estou antecedência demais. Mas aí eu vou guardar no dinheiro, cagar no dinheiro, tá? De repente a gente pode viajar e comprar lá fora se valer a pena. A gente fez tanta coisa. Eu acho que você está sepando demais. A mamãe é assim. Eu acho que as pessoas são policiosas, a mulher já está tendo o que hoje, o que ela vai fazer daqui a 10 anos. Isso! Não pode, não é saudável. Não, mas isso eu não ia saudar com a cabela de um jeito, por isso que eu queria saber. Ah, é, desculpa. Gente, com essa coisa, tipo, que eu vejo uma gangue só, o que? Eu estou sozinha aqui. Tá sozinha agora? É. Mas não foi uma cidade. Sitcom? Sitcom? Não, não. Sitcom é um tipo de... Gostei, é que eu não entendi. Fala de novo no meu nome. É uma livestream, mãe. Não, o nome do negócio. Ah, negócio, agora você lê, minha mãe, um beijo. Vocês ouviram, mas eu espremei a cara da minha mãe. O que eu faço com a minha mãe? Mas eu não entendi. A minha mãe é um pouco depois disso. Ah tá, dá vantagem. A minha mãe é um pouco depois desse jeito. aqui eu coloquei aqui, então tá, onde é que eu não coloquei que eu deveria um louco Isso é suízo de nature. Não. E não, acho que é isso que acontece que você faz livestreams Primeira noite em uma quinta-feira 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 Primeira noite em uma quinta Primeira noite em uma quinta Primeira noite em uma quinta-feira 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 Se inscreva no canal. I wept while I slide up for you I feel you in my monster blood And I hear your monster blood too This camera walks at midnight But I walk all alone Up and down the ghost beach Where I found your boss Gooseboss 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 Honey beware you're in for a scare Oh no Shut up fine This is my home This is a lot of time The more fashionable Still I may love No one to float With me on my pool Or my lake Or my wall Summer boots They make me beaucoup Make them best Something I do My zen and dozens To treat the town No one will ride on my merry-go-round No one They're on a wave It never ends And all I have A gargoyle friend So Beautifully garbed Out of volcanic storm Still I may love All I can do Is finding the wine From the wine-making room I presumed that everyone's mad Just tonight The gala I had Was a delight But nobody came It must be their fault Who else can I blame No one They're on a wave It never ends And all I have Are gargoyle friends The things I built Do not impress The outside world It hurts me Yes, it can get lonely Yes, it can get lonely Only you two I stream Oh Yes, it can get lonely Yes, it can get lonely In my mansion When all I have Are gargoyle friends Everyone It's good Really Well Let's do that You haven't Why Let's do that Let's do that Alright Let's do that É muito bom, hein? É tudo muito bom. É tudo bem. O que é? É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. O que é? You're gonna fight with a knife I fight I'm gonna beat me with a sharp knife I'm crazy Son of a bitch, I'm gonna cut you Sweet openings and I'm knife fight Knife fight Knife fight Knife fight E o que é? Estas dedos tão lindos, estão a mão maravilhosa Que delícia O cara tá bem mediocre comparada a ela agora Se said... Leme te dizer algo... I can't be beat! Oh, yes! Yes! Because I'm the king of the streets. But guess what, man? I'll pin you to the wall! Oh, yes! Your knife is way too small! Hey, my knife is super sharp. And that's what counts! I'm gonna make your boy a coaxomouse! Yeah, I'll be sure to thank you Right after I shank you, Paul Cree! Not fine! We're gonna fight for your life! Flight with LIKE . UUHAEG Really really scharf NIFE Yeah knified Uhhh E graved Cos Yieldie vídeo Canadians Hola Os etwas siliconados e outros Would yeah go! Ehm Do I have a beautiful house? With a beautiful wife? Did I ask myself? Well, how did I get here? Não tem. Não tocou nada. Que não é Lemon Demon. Tocou vários Lemon Demon. Só tem Lemon Demon. Só tem Lemon Demon na fila. Por que só tem Lemon Demon na fila? Tipo, tem bastante música Lemon Demon, mas eu coloquei nessa playlist, música de musica sorrida. Tipo, tem bastante música de musica sorrida. Elas ouviam um bocata, sabe? Não tocou nada. Não tocou nada. E tem uma vez que sempre a gente não tocou para elas. Elas são muito simples. E tem que ser utilizado elas para elas. Só não. Depois dessa música, vou tentar colocar uma música de gira. Não sei se não ia ir. Como é isso? Ow! Pouca. Não. 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os números subiram? Dois assistindo agora! Wow, 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 wow! Would you look at that, huh? More than one person That's like... two... Persons De novo Não é só isso Não é só isso Não é só isso Não é só isso Mas é só isso Não é só isso É só isso É uma pessoa que não é só isso E então ele disse Nós somos Prision E aí É só isso Não é só isso Não é só isso Não é só isso Se a gente não tem um crime Mas ainda É só isso A lot of things are problematical Tem um urge to act fanatical Mas não vamos Faltar para radicalism Mas não é só isso 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 Não é só isso Mas não é só isso A... O... E o... Whoa, whoa! This is the Fancy Pants Manifesto! This is the Fancy Pants Manifesto! This is the Fancy Pants Manifesto! E ooooh! Ficou! Não, não, não! Tchau! Ficou! Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Acho que deve ter um tal misturado na letra, mas... E aí 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só que isso não seria justo o mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meioca, meioca, meioca. 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 Meioca, meia. Meioca, meioca. Meioca, meioca. Meioca, meia. Meioca, meia. Meioca, meia. Meioca, meioca. 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 Meioca. Meioca, 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 meioca. Meioca. Meioca, 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 meioca. Meioca. Meioca, 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 meioca.